Giroanda Rapaz, vem cá, vem Vem Tá braba Quer tá com fiote novo Lindo fiote Agora vem as costas pra nós Volta aqui Ah amor, ela tá com a cabeça coçando Ela tá coçando a cabeça Ah lá, o fiote dela Por baixo dela Amor, ela tá vindo pra cá Pois é, cuidado Cuidado que ela Ela tá brava O fiote dela é novinha É, não Ela bufa, ela dá uma bufada Pessoal, se inscrevam nos canais www.youtube.vix.br Clica no sininho pra ativar as notificações Diariamente vídeos novos pra vocês Pelo menos um canal tem vídeo novo todo dia Aproveita, curte, comente Compartilhe, pra dar aquela força lá pra nós Valeu galera Nossa, tinha uma vaca que a Aurora tava tirando leite, amor Ela nem começou a tirar leite não O leite começou a esguichar É Porque de tão cheia que ela tá Cuidado né amor, não descuida dela não Tem não, não tem medo da senhora não Ela não tem medo da senhora não, viu dona vaca Pra ficar tranquila que ela não tá com medo não Não é amor? Olha lá o bezerito dela Muito bonitinho né Não sei se é macho, não sei se é fêmea Ô comadre, o que que foi comadre? Eu só tô vendo o bezerinho da senhora Fica baba não, fica baba não Tá baba? É Muito baba Olha o bezerito dela, que lindinho Fungando Amor, essa vaca vai investir em mim aqui Não vai dar certo não Pois é, tá vendo? Você não é nenhuma bolsa de valores, né? Não Pra ela investir em você? Não vai me dar despesa médica ainda Que hoje eu não tenho Ah, sei lá Dá um risco Será que é porque eu tô com a gola vermelha? Não, não é nada Aí pessoal, ó www.youtube.vix.br Curiol Curiol Curiosamente o nome dele é Curiol Curiosamente o nome dele é Curiol Ué, a bezerrada voltou pra lá Tem? Ah não, tá tudo ali, ó Opa Bom Vem cá, vem A bezerrada aí, ó A bezerrada aí, ó Olha, chegou a charrete É, a charrete tá ali Vem trazer o leite Não sei porque que o bezerrada aglomerou tudo aqui Será que é por causa do cavalo? Pode ficar, gente Pode ficar Vem cá Estão com um plano secreto É, estava tudo em reunião ali Estava fazendo a reunião Será que eles estão com algum plano secreto? Eu acho, para nos matar Para nos matar? Sim Poxa amor, aí é tensa Será que eles não gostam de nós, não? Eu acho que eles querem Querem O homem é que é mau Eles são bonzinhos Poxa amor, arrumou um porrete? Ah, foi com medo Grande bosta, por isso que merda É, mas é só para levantar e assustar É para desobedecer, né? Se acontecer de algum vir querer Para cima da gente Vim para cima da gente Os trem para fora? Ah lá, por quê? Ah, vagabundo Para que que fica com o trem para fora? Você viu para quê? Agora você viu para quê, né? Não pode Não pode Não pode Vocês são crianças ainda Não pode Criança não pode Ele está brincando de ser boi Igual o do Nande ontem Ela está cheirando Ela está cheirando A menina O que não ensinaram para ele ainda é que Para fazer isso tem que estar no cio, né? Pois é E a bezerra não está no cio Não está no cio Não, mas já é uma vaca aquela ali É, o bobo é eu A árvore bonita da carta Eucalipto Isso aqui? É Eucalipto Bonito de ela Geralmente o eucalipto que eu Que eu vejo é aqueles de escala industrial, né? Aqueles que vim Aham, lisinha Olha Ah, esse daqui é porque eles plantam E fica para o resto da vida, né? Eles não plantam comercialmente, né? O fininho é porque eles não deixam ele crescer Ele vai até certa idade Aí eles cortam, né? Amor, eu acho que eles estão dando muitos hormônios Que nos colocam em perigo aqui Vamos, Netoferro Ser hormônio? Não, amor Deixa Não tem perigo, não O perigo é a vaca com o bezerro novo Ih, aquele boizinho branco do Nandio Tá pegando É? É Cheguei lá ontem e eles falaram, ó Abre o olho Abre o olho com esse boi Que ele já tem Quase que ele pegou o Nandio lá um dia desse Não respeita nem o dono Pois é Tá novinho É, aí a gente tem que ter cuidado com ele, tá? É É Vai A Aurora vai soltar as mães Eu acho que é Uberlândia Tem a Londrina Lá do Paraná e a Uberlândia, lá do Triângulo Mineiro É O bichinho tá porque tem um brincade de ceboa, olha o outro lá também É Eles estão fazendo fila atrás da vaca Não é vaca ainda não, é uma bezerra mesmo Olha, moço, deixa eu andar de charrete, moço Aqui é perigoso É Na verdade não é uma charrete, é uma carroça Aí lá no Pipoca de vez em quando eu ando de carroça Tá bom Ih, olha lá lá no caso Que ele tá se estranhando É Tudo macho Pessoal se inscreva nos canais Curte, comente, compartilhe E clica no sininho pra ativar as notificações Diariamente vídeo novo pra vocês em pelo menos um dos canais www.youtube.vix.br Curte, comente, compartilhe, dá uma força lá pra nós Valeu galera Fica ligado Fique ligado que tem vídeo novo lá Todo dia, tá Tchau, obrigado